Olá, muito bom dia. Eu sou Pedro Siqueira. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. Espero que você esteja bem. Vamos iniciar o nosso dia, essa terça-feira, com o Evangelho do Dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, Nosso Senhor, nós estamos aqui aos Seus pés. Entrego agora todas essas pessoas, nas suas casas, nos seus trabalhos, no caminho para o trabalho ou retornando do trabalho, que o Senhor as abençoe profundamente, que se sintam tocadas pelo Seu amor, pela Sua paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos pelos nossos anjos da guarda todos os dias. Você deve fazer isso de manhã e à noite, no mínimo, no mínimo, se você deseja ter intimidade com o seu anjo. Se você deseja que o seu anjo participe da sua vida e te dê conselhos. É assim que a gente ganha amizade deles. Então, como estamos começando o dia, se você ainda não o fez, é agora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Claro, eu convergo e ilumino a mim. Também pedimos a proteção todos os dias de São Miguel Arcanjo, nosso general da milícia celeste. Claro, você que faz parte do clube de membros, que viu as últimas aulas sobre São Miguel Arcanjo, começa a entender que nós vivemos, sim, aqui na Terra, uma batalha espiritual, uma batalha invisível também. E que nessa batalha invisível, aquele que nos protege é quem? São Miguel Arcanjo. E você sabe o porquê? Porque eu já falei lá nas outras aulas do clube de membros porquê. E vamos lá. Aliás, se você quiser fazer parte do clube de membros, está aí na sua tela. Seja membro em azul, basta clicar aí. Ou então, aqui na descrição do vídeo, eu deixo o link para você. Mas nesse momento, o que importa é, saiba, você precisa de São Miguel Arcanjo na sua vida. Você deve invocá-lo todos os dias. Vamos lá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, e instantemente o pedimos em vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, pebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Aí nós fazemos a nossa oração, preparamos a nossa mente, nosso coração e vamos fazer com que essas sementes de poder, de força, que são a palavra, que formam a palavra de Deus. Esses textos da Bíblia, entrem e criem raízes em nós. Vamos lá? Então, o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 19. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Então, ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então, nós temos aqui algo muito interessante. Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Por quê? Porque ele tinha que fazer uma escolha importante em sua vida. Note, ele se retira, ele sai fora do seu próprio grupo, ele sai fora da multidão, ele sai fora daqueles seus afazeres diários. E aí ele sobe a montanha. Esse subir a montanha tem uma conotação espiritual. Que conotação é essa? Significa que você busca o mais alto da sua consciência. Ou seja, a sua consciência, o seu espírito se conecta com o Altíssimo, com Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina aqui, espiritualmente falando, é Todas as vezes que você precisar tomar uma decisão importante. No caso aqui de Jesus era fazer uma escolha, que era difícil, porque vocês notam pelo texto, que ele tinha vários discípulos, mas que a vontade de Deus era que ele estivesse mais próximo ainda, no círculo, no círculo mais íntimo dele, 12. Então, ele tinha que pegar todos aqueles discípulos, todos eles, e selecionar 12. Tarefa dificílima, porque provavelmente havia homens muito bons ali. Então, ele se conecta com o Pai, ele vai no mais alto que ele pode, no topo da montanha. E ali, lá, nessa conexão, quando ele atinge esse topo, esse topo espiritual, essa concentração máxima, onde você leva a sua consciência para Deus, e tudo que está embaixo, fica embaixo, mas a sua cabeça está em Deus, aí ele faz as suas orações, pedindo sabedoria, discernimento, para poder fazer a escolha. Então, essa é a lição que nós temos. Todas as vezes, nós precisamos realmente deixar o problema à margem, de preferência nos retirarmos, pode ser num quarto, pode ser na sala, em algum lugar que você fique sozinho, mas é importante que você suba ao mais alto. Que a sua consciência suba ao mais alto. E ali você fale com Deus. Dará resultado, pode ter certeza. Espero que você tenha gostado. Se gostou, partilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Deixe um gostei aqui para mim. Você sabe que é importante aqui para o YouTube achar que o vídeo é importante. E, aliás, coloque aqui os seus comentários. Você faz isso quando você precisa tomar uma decisão? Diz aqui para mim. Quando você se retira, você eleva a sua consciência concentradamente ao máximo que você pode para falar com Deus? Conta para mim. Que você tenha um bom dia. Forte abraço.